E aí minha galera massa, eu sou Fred Moura, vocês estão ligados, estou ligado em você do portal Ibaía, muito feliz em estar fazendo esse evento em Salvador, mesmo porque aqui a gente está com os nossos amigos, os nossos parentes, mas quero deixar em especial hoje para você que acessa o ibaía.com como eu, um beijo especial da família Voa 2, desejar a vocês meu irmão, muita felicidade, muito sucesso, muita paz e principalmente amor no coração. Valeu, beijo, valeu gente!